TV Forma tá de volta com Miley Cyrus, a cantora internacional faz forte sexo e revela um drama com depressão. Miley Cyrus ficou conhecida por sua personagem Hannah Montana. Mas foi causando polêmicas que a loirinha ficou ainda mais conhecida. Quem não lembra do clipe da música Reckin' Ball, em que a cantora aparece praticamente nua? Ou então, quando a loira foi flagrada dançando com duas dançarinas nuas em um clube de strip-tease. Mas nada disso atrapalhou a carreira de Miley Cyrus. Pelo contrário, pela terceira vez, ela foi a escolhida para estampar a capa da revista Elia Americana. E ali, ela mostrou que é uma mulher de várias facetas. Reparem que em uma das fotos, ela aparece usando um corcelê rosa, que muito lembra o de Madonna lá atrás. Mas o que chama a atenção é a cara que ela faz. Em outra foto, Miley está deitada em cima de um piano, usando um vestido pra lá de sensual. Já em outra imagem, a cantora já está coberta dos pés à cabeça. Em entrevista à publicação, Miley Cyrus disse que terminar o seu namoro e deixar a empresa em que trabalhava como atriz fez muito bem para a sua vida. Agora eu estou livre das duas coisas e estou bem. Eu deito na minha cama à noite sozinha e estou totalmente bem. E isso é muito mais forte do que aquela pessoa de três anos atrás que achava que morreria sem um namorado. Formadora de opinião e tendo milhares de fãs pelo mundo, Miley confessou que sofreu de depressão na sua adolescência. É totalmente normal se sentir triste. Eu passei por uma fase na qual estava muito depressiva. Eu me trancava no meu quarto e meus pais tinham que arrombar a porta. Tá vendo? Todo mundo nessa vida tem problema. Até a Miley Cyrus. Eu me trancava no meu quarto e meus pais.